É Alexandre, realmente tem horas que tá errado, porque às vezes, nem sempre, porque às vezes você tá com o tempo avançado desfavorável, mas tá com o tempo de coluna favorável, você entendeu? Então, então, é preciso de muita coisa. Mas é uma coisa porrada assim, ó, se que tiver com o tempo avançado, você tem que jogar aberto, não pode jogar fechado não. Então, é só um dia, rapaz, que eu acho, assim, que poxa, é porque eu não memorizo a jogada, assim, pra, eu tenho uma russa aqui, né? Essa aqui, primeiro. Qual? Essa aqui? É, eu vou jogar aqui, tanto faz, se quiser pra aqui eu vou. Eu vou acabar tendo que comer uma fritura, viu? Não comi nada, não tá? Não comi nada, não tá? Não, normalmente eu venho pra casa, né, com um café de tomada, lá, com uma coisa integral, pra não comer assim, tudo, né? Depois eu almocei tarde, aí... Aí eu me tomei pra casa, né? Aí eu me tomei pra casa. Ah, sabe tudo, eu vou ir pra casa. Aí eu me tomei pra casa. Ah, eu só olhei pra cá. Igual do Alexandre. A gente vai morrer agora. Igual do Alexandre, errei, mas agora tem que jogar pra não passar agora. Não, ainda tem muito ainda. Eu tô com 102.000. Parece, é com 76.000 de tamanho de 9.000. Eu errei no meio da partida aqui, deixei ele fazer a dama aqui, ó. Feitando. Abri aquela que dá duas aqui pra vir pra cá. Dá uma puxotada. Mas assim... Igual do que a minha que eu dei na partida contigo? Tava igual a sua, ele tava bom. Tá igual a sua, ele tá ganhando uma peça. Agora eu tenho que jogar pra empatar, igual a você. Tentar empatar. Ó, aqui tem saída de troca. Não consegui sair da troca, tá vendo? Olha lá. Tá tchau. Tenta empatar. Tenta empatar. Tenta empatar. Trента empatar. Tenta empatar. Tenta empatar. Tenta... Tenta empatar. O peixe vai espantar agora, tá vendo? Aqui eu vou pra lá, eu faço, posso, ele vim, vou pra lá, vou pra cá, vem pra cá. Fazendo a forçada. Vamos lá. Vamos lá. Eu ia fazer forçada. É, 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 eu vou fazer. Entendi. Ok. Viu aqui? Você viu aqui? Sim. Ele não tinha visto, tá vendo? Não, ele falou, eu ia fazer forçada, mas você jogou aqui, ele... Não, ele vinha, pô. Ele vinha? Não, ele ia dar a pedra e depois ia dar a dama. Mas ele não podia dar a peça agora, não. Podia, claro. Eu comia a dama dele aqui, ó. Não, não, não. Eu gravava e matava. Não, não, Oliveira. Não, não, não. Que isso?